Fala, filha da linda! Beleza? Tranquilo do bambuilo? Bom pessoal, bom filha da linda, vamos voltar aqui a esta série, sim, semi-impossível, semi do capiroto, mas que vocês adoram, eu tô roubando no buraco, né, como sempre, tem um episódio que eu não cago em tudo. Bom galera, eu já peço desculpa aí se tiver algum som vazando aqui, cachorro latino, barulho de aspirador, enfim. A galera aqui em casa tá todo mundo de férias, eu não tenho tempo pra gravar sozinho mais, mas enfim, se eu não gravar hoje, eu não gravo nunca e o vídeo não vai sair se eu não gravar. Então, vamos parar de falar que isso aqui não é vlog, isso aqui não é Felipe Neto, isso aqui é Tomagem no Breuque, eu sou o Mendes. Bom, tá, beleza. Ô, 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 comecei o jogo errado, ó, comecei legal, ó, é esse aqui. Bom galera, pra quem não viu, no último episódio teve uma galera que percebeu que tinha muito save no jogo e que ele tava de lacinho, o que demonstrava que eu estava no modo normal. Não foi isso, galera, eu gravei no modo hard, eu estou jogando no modo hard. O que acontece, de fato, é que eu tava gravando com outro programa e esse programa no final das contas não gravou. O que eu tive que fazer? Entrar... Ah, isso aqui vai ser um brioco pra passar. Eu tive que entrar, galera, no YouTube e pegar um gameplay, um gameplay não, né, um gameplay de um gringo e colocar as cenas por cima. Cena na cena. Bom. ASIADO! Vou ter um track track tool aqui no meio, então. Já começou uma bosta, né? Bom, aqui é a parte mais chata. Uh, passei. Aqui vem, vem e cobriu com paz. Agora aqui... Ele pega tudo, ele pega todas as corujas. Ataque as corujas. Vai morrer aí! Nossa, eu tô comendo uma broma é monstro, né? Vocês já me explicaram que se eu salvar, eu não preciso mais ficar voltando, mas eu insisto em fazer o negócio ficar mais chato, né? Eu insisto em ser retardado, né? Ah, não funcionou. Não funcionou o que vocês falaram. Vocês falaram que se eu desse save ali, eu não precisaria. Bom, vamos lá. Já estou um calor aqui. Made in Africa, né? Esse pedaço de África que é o meu quarto. Estou sentindo a sensação térmica da Zâmbia nesse momento. E aí agora? Vai ficar atirando nele mato? Bom, eu tenho que pegar... Olha ali, ó. Subiu o que coule desceu. Subiu o que coule desce... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, que agora vai, hein? Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueçam. Arranche. Nossa, deu um Regis Trevis aqui no ombro agora. Sabe quando dá o Regis Trevis, tá ligado? O Regis Trevis é tipo... Aaaaaah NÃO DE NOVO NÃO Agora vai, hein Agora vai essa bosta, hein AAAH Me pegou por pedir bem na minha cara De novo C climbed De novo C Content Agora vai essa bosta aqui Vamos vai Vamos ver quem manda aqui Cê se ri um viadinho aí Girador de Geromba PULA DUAS VEZES Até o teclado do positivo não roda No último minuto PULA VIADO DE BOSTA SEU BRICHO FUI, AQUI CHILABASA Pai, CHILABASA MONSTRU Não se duvida do meu poder então Senta aqui o poder da Giromba rapaz Não aguenta nem sentar no outro dia Puta merda Save, save, save Não tá salvando? Save Puta merda O que que eu faço? O que que aconteceu? Por que que eu voltei? Não, 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 não Ah, tá, fiquei aqui Beleza, dei save Tá Eu só matei dois chefes Eu preciso coletar seis chefões E agora? E agora, José? Não manjo o que eu faço aqui Bom, tem um palácio final E eu preciso derrotar outros quatro, né? Essa delas tem dois só Sou um completo babaca, né? Agora não sei nem como faz pra ir naqueles que faltam O que que eu tava fazendo de demais pra travar? Eu tava simplesmente jogando 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 Um joguinho em oito bits Pra travar Um joguinho de oito bits É isso mesmo? Então você quer jogar na minha cara Que eu pensei uma bosta Bom, galera, parece que eu achei aqui Um lugar que leva pra um outro boss É aqui no começo Deixa eu já dar o save aqui Eu não sei quem é exatamente Mas eu consegui achar alguma coisa falando sobre Bom, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui Esperar esse espinho do brioco vir Bababam Bababam Aí ele vai vir Vai fechar isso aqui Isso aqui vai cair Beleza O espinho vai vir Tentar me acertar O negócio vai abrir Tem que ser rápido Beleza Aqui, ó Eu entro em uma passagem secreta Assim Eu não estava achando Essa virou um balado aqui Bom, vamos lá Vamos ver o que que nos aguarda Aí Partiu Caiu o espinho Já pulou aqui Ah Deleza Cara O que que eu vou falar desse jogo, né? Mal conheço Eu já considero pacas Partiu Pulou Caiu o espinho Veio pulou Caiu Voltou Pegou Beleza Nossa, eu já estava achando que ia cair o espinho Vamos, vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Para dar tempo Sem pressa Não se afobe Não fique estressadinha Calma Aaaaaaah Como eu vou passar essa bosta cagada Um pedaço de lixo Bom, galera Para ajudar ainda a câmera da bendita aqui Acabou o espaço dela no HD Mas vamos lá Vamos com fé Eu vou que a fé não costuma falhar, né? Já dizia o Jair Olson Mendes Estou ficando estressado já com essa bosta Calor Eu não sei se vocês também acham isso Mas o calor Ele deixa três vezes mais difícil Qualquer coisa que você vai fazer Você vai mijar e tá calor Você fica Você mija difícil Nossa Bom, eu vou tentar fazer um negócio diferente Eu vou tentar esperar os espinhos baixarem Tem um brioco ali piscando Lá em cima ali, ó Tô sentindo que vai cair em cima de mim Mas a gente tem que arriscar Vamos ver Deixa eu ver se ele vai Ele vai... Não, não ficou Boa Bom, pra gente mexer Tá tranquilo Vai Ah, moleque Ah, moleque doida Queixa da baia Ah, galera Não é o save aqui? Eeeeee, tchadele É o save aqui Bom, beleza Ah, tá Aqui, ó É tudo meio que interligado, né O jogo Esses espinhos em cima Não sei porque que eu tô apontando Pro monitor, né Que retardado que eu sou, né Aqueles espinhos que tão ali em cima Da hora que você passa o começo ali Indo pra esquerda no que você cai Você consegue ver essa sala aqui Eu achava que era por lá Que tinha que entrar Mas beleza Bom, vamos tentar ir um pouco mais longe Que... Filho do mar Como eu estava dizendo Vamos tentar ir um pouco mais longe Porque eu acho que esse gameplay Ele tá meio curto Não que seja fácil Só que as partes Elas são as mesmas Então eu não vou ficar colocando Muita coisa igual, entendeu Então, vamos lá Vamos lá, vamos jogar Tô de férias mesmo Quer dizer, tô de férias não, né Tô desempregado É um pouco diferente, né Ah, legal Será que eu não consigo dar um pulo ao infinito E ir além direto ali, não? Legal É o refletor do Batman Na minha cara, né Então Eu vou ter que ir atrás desse Desse viado aqui, né Como que eu vou atrás desse corno? 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 Se vocês tiverem uma dica de cabeleireira aí, ó Tô O Neymar fez o cabelo dele lá Tô Vou criar a minha grife, ó Cabelo eu tomei no brilho Fabuloso Tá Tem um espinho aqui Tem um espinho na segunda bala que eu pulo Tô esperto já, viu Tô esperto Péssima ideia de querer levar adiante isso aqui, hein Péssima ideia Agora vai, hein Pelo poder do Xanapaias que me foi concedido AAAAAA O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Agora eu tô esperto Agora eu estou vacinado contra a raiva aqui Aqui não tem Tem mais segredo não AAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAA Ah, consegui Puta merda, que isso? Um tretre gigante? Puta merda Tá rápido demais isso aqui Merda, eu vou ficar no canto Ixi, merda Morri Não Não pensei Não pensei dessas graças Por que Faz isso comigo Por que você faz isso comigo, cara Eu não fiz nada pra você, cara Eu não fiz nada pra você, mano Eu só abri um canal de jogo Eu não fiz nada pra você Como que eu vou passar isso aqui? Como que eu vou passar isso aqui? Foi uma vida pra conseguir chegar E eu morri em dois segundos Essas que eu acho agora, não cala a boca Vamos lá Tô até rouco Bom, tô conseguindo já, né? Isso já é bom Merda, eu esqueci a sequência Esse aqui vai parar aqui Vai vir um positivo aqui Nossa, de primeira Aqui é Nem se ninguém me mandou um abraço Eu não acredito nisso Vai Beleza Quando a peça azul cair Já pulo no branco dela, hein? Beleza Aqui Ah, não, não, não Ele vai vir arrastando Quando o negócio vem aqui Eu tô fechado Ah, não tô fechado, não Ah, moleque Ah, não, não, não Que isso? Ai Sai Não, não, não Puta merda Tô fechado Tô fechado Não atira Não mata Não vai Ai, não Tô ferrado Beleza Onde que esse bicho vai entrar? Ah, entrou no meu brioco Isso aqui precisa aprender como faz Agora chega que eu tomo Fortemente em meu orificio anal Aí não tem graça O que eu vou fazer? Eu vou ficar em cima desse aqui Bom, eu acho que não vai vir em cima desse É sequência Como que eu vou decorar isso aqui? Não sou matemático Nossa, eu já sei que tinha travado Se tivesse travado eu ia dar um soco nesse computador Bom, o que eu tenho que fazer? Esperar o bicho cair aqui Beleza Subir aqui Nossa Agora eu dei uma linha insana aqui Beleza Beleza Não, não, não Ah, moleque Aqui eu previ o futuro Previ o futuro Não, não, não Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A força de um xalabaiano aqui não falha nunca não, rapaz Vai, cadê a giromba ereta aqui pra eu pular em cima Giromba ereta? Nossa, ereta Morri Parabéns Parabéns Retardado mental Idiota Esse aqui Já pulou aqui Aqui eu tô mais seguro Vai demorar pra vir aqui, eu acho Baixou Vai vir um quadrado aqui Outro quadrado aqui Isso, encaixou Nossa Nossa, não cai em cima de mim Não, deixa meu brilho aqui em paz Vou ficar aqui Opa, caí em cima O que aconteceu que eu fui pra cima O que aconteceu? Que merda é essa? Que pílula? Pílula de aborto é essa? Vamos lá Com fé Com fé, hein Foco, força e fé Vamos lá Estou transbordando rios de suor aqui Mas eu acredito Vamos ficar quietinho Vamos ficar quietinho aqui Broca em paz Que ninguém vai mexer com a gente Sabe o que eu tô achando? Ele vai vir aqui O próximo Eu vou pra lá Eu tô achando que eu tenho que fazer isso aqui, ó Agora já era Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Isso aqui Isso aqui não tem como eu mostrar, né? Vocês estão vendo que do lado direito Em cima da peça que vai aparecer ali Tem um espaço em preto ali É um corredor Tem quase certeza disso Já vem pra cá Eu tenho que conseguir pular Pula 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 Ai, desgraça Vamos continuar Não vai, ó Não vai É, é isso mesmo Se não for isso Desisto E não vai ter mais série Porque Não dá, galera Tô a tarde inteira aqui gravando um episódio Já fico aqui Aqui Deixa eu mais chapéu aqui Enquanto isso Tem tempo, né? Ai, cabelo lindo, né? Parece uma palha de aço Só se eu fizer o inverso Mas eu acho que não vai dar certo Se eu ficar aqui Era isso mesmo? Ah, moleque Agora vai, vai, vai Save, save 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 É save É save aqui, ó Olha o save aqui, ó É save Ah, moleque Será que tá tudo bem? Meu computador Tá bem? Alô? Save 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 Maluco Save Maluco É o jutsu do save Jutsu do save Ha Kamehameha E pra encerrar esse vídeo Vamos aí aos recados principais De todos os vídeos Vocês já estão cansados de saber Mas vamos lá Se você curtiu esse vídeo Deu aí Uma, duas, três, quatro Cinco mil risadas Não deixe de clicar Naqueles dois botõezinhos marotos De gostei E adicionar os favoritos Você vai dar uma ajuda brutal pro pai Se você não curtiu o vídeo Deixa aí o seu dislike Mas também justifique aqui embaixo Nos comentários a razão O que eu posso fazer pra melhorar Essa desgraça Se você curtiu pra valer esse vídeo Compartilhe aí no seu facebook Ajude o papai a propagar a palavra Propagar aí a tomagem no melhoco Se você cagou de paraquedas Aqui no canal Não deixe de clicar aqui Inscrever-se E passar a receber A índice Da sua timeline do youtube Todos os vídeos Novos do pai Não deixe também De seguir o pai Nas mais diversas Redes sociais Sim galera Tenham lá O facebook O grupo Bondo do Xalabaia Estamos com 1.700 membros Eu jogo online com a galera A gente troca uma ideia Tá muito bacana o espaço Tem a fanpage do pai No facebook Tem o meu perfil no instagram Tem o meu perfil no twitter Também E tem agora galera Soundcloud Que eu criei uma conta lá Nessa rede social E eu tô postando agora Galera As músicas As paródias musicais Em versão mp3 Lá Então se você quer baixar Aí o putz putz Vou morrer O causa de cometa Entra lá Que o conteúdo vai estar lá Você vai poder baixar E ver com exclusividade As músicas do pai Lembrando que todos esses links Estão na descrição Desse vídeo Beleza Junto com o meu skype Com a minha psn Com mais um monte de informação Aí na descrição Enfim Isso E vamos a palavra De hoje Sim A palavra de hoje Não poderia faltar Obviamente A palavra é Xalabaias africano Vocês viram O perrengue Que foi passar Essa bosta De a ONU BDH Nesse forno Que é o meu quarto Preciso comprar um ar-condicionado Que não é possível Eu tô na Zâmbia Mas enfim galera Comente aqui Xalabaias africano Quem não viu o vídeo Até o final Não vai entender Aquela coisa de sempre E tamo junto Bom de grande abraço Muito obrigado aí Por todo mundo Que assistiu o vídeo Vocês são demais Muito obrigado pelo feedback Amo todos vocês Galera Um grandissíssimo abraço Até essa feira que vem E Xalabaias Tchau